Salve, salve! Tentar fazer mais um medley hoje Domingão de folga Vamos chegar Não se desespere Pois tenha calma Por favor, espere Que não demora Não demora, não Essa saudade dentro do meu peito Tento esquecer Mas sei que não tem jeito Meu canto chora Será que é amor? Como uma vera paixão Só sei que tua ausência Pra mim é solidão O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado Meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado Meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar Te amar Nem a noite eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto tá pior Querendo só você Nem a lua, nem o sol Acendei um coração Acendei um coração É tão triste adormecer E acordar na solidão E acordar na solidão Passo de um tempo Só vai machucar Pouca paixão Deixa eu te amar Pouca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Pouca paixão Deixa eu te amar Pouca paixão Poder que eu me declarei Quando eu te vi sorrindo pra mim E então me perguntei Por que será que é sempre assim? Você me querendo e eu te desejando E tanta coisa pra te ver O amor é lindo, mas eu não aguento esperar acontecer O meu coração dispara quando sente você chegar Pois parece que já sabe a todo tempo, a hora e o lugar Mas em casa fica mudo quando você joga aquele seu olhar Me pegando indefeso e carente e louco pra te namorar Não dá pra entender que eu já estou pra lá já apaixonando E ainda continua se calando Querendo aprender a dizer Te amo, te amo Será que o amor é quando a gente fica assim sem jeito? Tentando desatar o mundo do peito Querendo aprender a dizer Te amo, te amo É, a gente mal se viu A gente mal se olhou O coração estudiu Meu olhar te desmatou Seu olhar me desviu O amor é um fogo selvagem Que queima o corpo da gente Água não apaga Sobre água quente O amor é um vulcão que explode E deixa o olhar saliente Te peguei no flagra Agora é urgente Não te deixo por nada não Daqui pra frente O fogo desse amor é a vera Por isso que você está sorrindo Tão excitada também puderá Você nem sabe o que é o seu sentido É bom quando a paixão é sincera E aceite em nosso peito uma chama E deixa a gente na tipo de fera Que único jeito é cama Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Que eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Me diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Que eu vivo tão carente Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura sou que estou te amando Desligue bem depressa pro meu coração Meu bem não brinca assim comigo Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Tentando ativo Tentando eu ter de uma nådia Tento buscar É mais ou menos tudo isso Me juro Quando a gente se encontrar Mostrar tudo que sinto Não minto Te amar a ver Só você me faz pensar Que estou num paraíso Não minto Te amar a ver Só você me faz pensar Que estou num paraíso Tão lindo Sei que você me deseja Mas vive me evitando Quando a gente se beija É o mundo se acabando Escondiu o sentimento Porque já sofreu por amor Tem medo do arrependimento Que alguém um dia lhe causou Eu sei Preste bem atenção, meu amor Eu não quero pagar por alguém Que nunca lhe deu valor Nunca me deu amor Você atiçou a paixão aqui dentro do peito E agora meu coração implora o teu amor Não vou deixar desilusão Não vou deixar desilusão Te magoar Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Sei que você me deseja Valeu Valeu